Item 43, processo 48.500, 19.69, 2011 e 54. Requerimento administrativo interposto pela empresa bioenergética, válido para a Catu S.A., em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que manteve as penalidades aplicadas por meio dos termos de notificação 1.183, 1.310, 1.507 e 1.588, todos de 2010. O diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. A bioenergética válido para a Catu, Bevap, sagrou-se vencedor do primeiro leilão de energia de reserva, realizado em 14 de 8 de 2008, com suprimento para o ano 2010. Em 17 de 3 de 2009, foi autorizado a estabelecer-se como produtor independente para explorar o empreendimento denominado Té, bioenergética válido para a Catu, por meio da portaria 126, expedida pelo Ministério de Minas e Energia, sendo estabelecida a entrada em operação comercial para 20 de 7 de 2009. De acordo com o artigo 1º da referida portaria, a UTE, Bevap, constitui-se de duas unidades geradoras de 25 mega e uma de 30, totalizando 80 megawatts de capacidade instalada e 39,2 megawatts médios de garantia física de energia, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível principal, localizada no município de João Pinheiro, a cidade de Minas Gerais. Em 3 de 7 de 2009, a Bevap celebrou o contrato de energia de reserva 19 de 2008, com a CCE, por meio do qual a empresa comprometia 30,61% de sua garantia física, restando outros 69,39% a serem comercializados livremente no ambiente de contratação livre. Ressalta-se que a UTE, Bevap, entrou em operação comercial somente em 15 de 2 de 2011, em conformidade com os termos do despacho 570, emitido pela SFG. Em decorrência de insuficiência de laço de venda de energia apresentada no período relativo a contabilizações de julho a outubro de 2010, a CCE lavrou os termos de notificação 11,83, 13,10, 15,07 e 15,88, todos de 2010, aplicando pela dada no valor total de 3.821.486, conforme o discriminado a seguir. Então, aí tem o valor por cada mês, cada termo de notificação, que totaliza os 3.821.000, pouco mais que isso. Em 15 de 3 de 2011, o Conselho de Administração da CCE deliberou pelo indeferimento dos pedidos formulados pela Bevap nas contestações apresentadas ao mencionado termo de notificação, mantendo, por consequente, a penalidade aplicada. Em 29 de 3 de 2011, um dia antes de inclusão dos valores no sistema de cobrança de penalidades, a Bevap apresentou o pedido de reconsideração contra a mencionada decisão, o qual foi novamente indeferido pelo Conselho de Administração da CCE. Em 25 de 4 de 2011, a Bevap interpôs recurso a ANEL com o pedido de efeito expensivo, requerendo o afastamento da multa aplicada, seja pela inexistência de culpa por parte da recorrente, pela existência de vice formal no procedimento de notificação e aplicação das penalidades, ou por total violação dos princípios que regem a administração pública. O efeito expensivo requerido foi concedido conforme a costa do despacho 2.824 de 8 de 7 de 2011. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 4.6.8.2011, 26 de 7 de 2011, opinou apenas no ponto em que se discute prejuízo decorrente da inobservância de prazo pela CCE, ressaltando que a recorrente não se desencubriu do ônus de demonstrar prejuízo efetivo, limitando-se a alegar genericamente a inobservância de regra procedimental. Assim, manifestou pelo indeferimento do recurso. A CEM, por sua vez, emitiu nota técnica de número 87 em 21 de 6 de 2013, então demorou quase dois anos lá na CEM, mediante a qual ratificou que os procedimentos que regem a aplicação de penalidade por falta de laço foram observados pela CCE e, por conseguinte, recomendou a manutenção das penalidades aplicadas. Esse é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 468.2011, opinando pelo conhecimento do requerimento apresentado pela BEVAP, com fundamento no direito de petição. Todavia, no mérito, a Procuradoria opina pelo indeferimento da pretensão, por não ter se vislumbrado qualquer ilegalidade ou abuso de poder. De acordo com os termos de notificação já mencionada, a BEVAP descumpriu norma regulatória, não apresentando laço proveniente de garantia física ou contratual para 100% de seus contratos de venda de energia, apurado pelas regras de comercialização aprovadas pela Resolução Anel 385-2009 e no procedimento de comercialização PDC-AM10. A BEVAP, por seu turno, alega que a CCE descumpriu o PDC-AM10, uma vez que a notificação das penalidades impostas a um agente deve ocorrer no máximo no mês seguinte à disponibilização do relatório de penalidades. No entendimento da recorrente, se não houver notificação ao agente no prazo determinado, existirá presunção de legitimidade na sua atuação, estando ela em conformidade com a legislação e regulamentos aos quais está submetido. Ademais, a BEVAP argumenta que o termo de notificação referente à contabilização do mês de julho de 2010 somente foi recebido em 1º de novembro daquele ano, o que acabou cerceando a sua defesa no sentido concreto de evitar-se danos. Os argumentos da recorrente não merecem prosperar. Isso porque o PDC não estabelece que a CCE deve enviar a notificação de penalidade em até 30 dias corridos, mas sim despondizar os relatórios de penalidade no módulo do sistema de contabilização e liquidação em até 30 dias corridos após a divulgação nos resultados da contabilização do mês de referência. O quadro a seguir apresenta as datas de divulgação das contabilizações dos meses de julho a outubro de 2010, as datas limite para divulgação dos relatórios de penalidades no sistema e as datas em que eu referi dos relatórios foram divulgados. Então, como se vê aí na tabela, todos os prazos a CCE disponibilizou com um prazo inferior aos 30 dias lá no sistema. Então, não há, portanto, razão na alegação do agente. Observa-se que a CCE, então, cumpriu com o que determina o PDC AM10, haja visto que os relatórios de penalidade foram disponibilizados para a consulta dentro dos prazos regulamentares. Se a Brevap tivesse verificado no módulo de relatórios do sistema, se havia alguma insuficiência apurada, ela poderia ter tomado ação corretiva, evitando o acúmulo de penalidades até a contabilização do mês de outubro. Portanto, forçoso reconhecer que a CCE não foi omissa, como alegou a Brevap, uma vez que o PDC não estabelece em data limite para o envio dos termos de notificação, apenas para divulgação dos resultados lá no sistema que foi feito. Ao analisar o assunto, a PGE se elentou com a recorrente e invocou um possível equívoco procedimental sem, contudo, informar acerca da eventual prejudicidade decorrente. Ressaltou ainda que, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, quanto à parte que alega a nulidade esquece o ônus de fazer prova da alegação, o pedido formulado não pode ser acatado. Assim, por seu turno, ao ratificar que a CCE seguiu corretamente os procedimentos de comercialização, reiterou que o agente deve apresentar lasto para garantir 100% de seus contratos de venda e que o lasto deve ser constituído pela garantia física proporcionada por empreendimento de geração própria ou de terceiros mediante contrato de compra de energia. Nesse sentido, a garantia física referida na portaria 21-2008 do Ministério de Minas e Energia somente poderia ser considerada para fim de venda de energia quando dá entrada em operação comercial da UTE, ou seja, a partir de 15 de fevereiro de 2011. A BEVAP, ao realizar operações de venda em momento anterior à entrada em operação da usina, sem o respaldo de garantia física e ou contrato de compra de energia elétrica, atuou em desacordo com as regras de comercialização e não pode alegar desconhecimento para escusar a sua responsabilidade. No ponto, compartilho do entendimento da CCE de que não pode, em hipótese alguma, uma empresa que participou de um leilão público objetivando a construção de uma central geradora de dezenas de milhões de reais tendo assinado declarações afirmando conhecer e cumprir as normas do setor elétrico alegar que não deve ser punida por seus atos em razão do desconhecimento das normas que rege o setor do qual quer participar. Assim, não podem prosperar as seguintes alegações da recorrente. que a Bevap é uma empresa recém-integrada no mercado de geração de energia elétrica, que a empresa atuou com a mais ilibida boa-fé na consecução de seus objetos comerciais e que o setor de energia elétrica possui regulação extensa e complexa, cuja interpretação causa divergências e conflitos como o que ora se instalou. Para demonstrar que a recorrente era conhecedora das regras, em especial a relativa obrigação de constituição de 100% de lastro para os contratos de venda de energia elétrica, a CCE destacou que no mês de abril de 2010, ou seja, antes do período em que ela foi penalizada, que foi no caso de julho a outubro de 2010, a Bevap registrou o contrato de venda de energia elétrica em montante equivalente ao contrato de compra de energia registrado na CCE. De fato, conforme ressaltou a CCE, ao encaminhar correspondências solicitando a recontabilização de abril de 2010, para alterar o perfil no qual seus contratos foram registrados, a Bevap demonstrou claramente conhecimento sobre o fato gerador da penalidade sobre média móvel, perfis incentivados e convencional e desconto da TUSC. Eis o pleito da Bevap. Aí transcreve o pleito dela que confirma isso que eu comentei. Como se pode observar, não pode a Bevap querer eximir-se de suas responsabilidades sob a alegação de que é recém-integrada ao mercado e que, por isso, vendeu energia contando com garantia física de empreendimento que ainda não havia entrado em operação comercial. Em seu recurso, a Bevap questiona ainda se os princípios como a razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, bem como a supremacia do interesse público, não teriam qualquer influência sobre o caso, mesmo que para a redução da penalidade e adequação ao seu efetivo impacto. Sobre essa questão, observa-se que a conduta da recorrente foi analisada em detalhes à luz das normas de comercialização vigente e todos os trâmites procedimentais foram rigorosamente seguidos por parte da CCE, não havendo que se falar em ausência de qualquer dos princípios mencionados. Passo, então, a decisão do exposto do que consta nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Boa Energética Válido para a Cato do S.A. Bevap, mantendo, por conseguinte, as penalidades aplicadas pela CCE por meio dos termos de notificação 1183, 1310, 1507 e 1588, todos de 2010, em decorrência da insuficiência de laço para a venda de energia apurada nas contabilizações de julho a outubro de 2010. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Bevap, mantendo as penalidades aplicadas pela CCE. Próximo item.